Muito engraçado esquecer de tudo Você não repara o que eu fiz com você De onde tirou a sua pose Estranho que agora eu fui te conhecer Eu gostava quando você era simples Não tinha vaidade, não me olhava assim De cima pra baixo tá pensando que é quem Você não é melhor que ninguém Você só mudou as amizades Não frequenta os mesmos lugares Se eu não te conhecer